Oi amigos do canal, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre graminha para gatos. Assim como nós, os gatos também precisam de fibras para ajudar no trânsito intestinal. E onde eles encontram fibras além da alimentação? Nas graminhas e nos matinhos. Porém, não é todo matinho e toda graminha que é recomendável deixar que eles comam. É interessante a gente plantar essas graminhas. Fazendo um parêntese aqui, o gato quando ele tem alguma dorzinha de barriga, algum incômodo estomacal, ele come a graminha e o matinho que é para aliviar essa sensação. Justamente porque as fibras vão fazer com que a movimentação estômago e intestino aconteça um pouquinho mais depressa. E como eu falo sempre aqui, a natureza é muito sábia. Mas como eu falei, não é todas que a gente pode deixar que eles comam. Se você, assim como eu, tem piso, cimento na sua casa, eu optei por plantar graminhas. Um dia sim, um dia não eu consigo dar porque essas graminhas elas crescem muito rápido. Existem algumas graminhas que são específicas para o gato comer. Inclusive, tem pet shop, tem sementinhas já prontinhas para você plantar em vaso. Você pode optar por alpiche, trigo. Eu optei por plantar o milho de pipoca, que é a graminha de pipoca. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui. Então, como vocês podem ver, eu peguei alguns vasinhos menores, que é vasinhos que eu já tinha. Coloquei milho de pipoca. É muito simples. Você abre um buraquinho na terrinha, coloca os milhos de pipoca. Tem uma aqui que até está com os milhos aparecendo. E fora de brincadeira, em 3, 4 dias já tem graminha aí de pipoca. Eu tenho mais uma quantidade de vasinhos lá no fundo, mas eu nem vou mostrar porque é igual esses daqui. Como aqui são muitos gatos, então eu tenho que ter uma boa quantidade de graminhas. E aí vocês podem ver que ela está até cortada, ó. Não sei se dá para ver. Deixa eu pegar aqui. Ela está cortadinha. Ela fica com as folhinhas bem larguinhas. E ela está cortada porque um dia sim, um dia não, eu corto um punhadinho. E jogo para eles, como vocês vão ver no vídeo aí. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!